E aí, rapaziada, beleza? Estamos junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo super insano e muito top. É, galera, faltando poucas horas aí, eu acho que pouco mais de 11 horas para a gente estar conhecendo a nova DLC que chega aí pela manhã, bem cedinho e já antecipando aqui, para quem não sabe, estaremos ao vivo, transmitindo ao vivo a partir das 6 horas da manhã, é, galera, para todo o Brasil e para todos os assinantes, para todos os inscritos aí, ok? Então, esse vídeo que eu vou estar mostrando, tá, galera? É mesmo, só mesmo para a gente estar dando este recado e para tentar aí alguma coisa mais, é, nesse finalzinho de noite, tá, galera? E a gente espera com muita ansiedade que tudo ocorra bem nessa DLC, né? Que nos surpreenda, é o que todos nós e o mundo inteiro, é, para quem gosta do GTA está aguardando aí, ok? Então, galera, é, pode ser a última oportunidade de estar fazendo este glitch que continua funcionando, é um método solo, não é aquele o melhor dos melhores, mas é o único que está tendo solo, tá, galera? E continua funcionando, ou seja, working now, exatamente, continua funcionando, é, nessa terça-feira, ok? Vale tanto para o PS4, quanto para o Xbox One. Se você quiser fazer o glitch, ainda dá tempo, tá, galera? Porque atualização, a DLC só chega pela manhã. Então, para quem for fazer o teleporte de missão, precisa ter um modo de mira diferente, eu sugiro mira livre assistida, lá no modo história ou no modo criador, vocês conseguem trocar isso aqui, ok? Quem não for fazer, pegue um veículo de chefe e vá até o local aonde tem que ir, ok? Para quem ainda não conhece, né, mas vou estar mostrando aqui novamente, só para estar lembrando, a gente necessita de um veículo específico para estar fazendo a duplicação, infelizmente, tá, galera? É o Dune de Combate, tá, que para quem fez a missãozinha lá, a primeira missão do Centro de Operações Móvel, ele vale 850 mil dólares, tá? A gente vai precisar ter também a boate, tá, galera? Infelizmente, lá no fliperama não está funcionando mais, tá? Não está, por isso que vários gringos postaram aí, dizendo que era um novo after patch, né, depois do hotfix que a Rockstar colocou, mas na verdade ela não colocou o hotfix nesse glitch, simplesmente ele parou de funcionar, ou funciona com uma certa dificuldade lá no fliperama, por isso que vamos fazer na entrada da boate, esse Dune de Combate tem que estar lá, ok? Abre o menu de interação, aqui em opções de ocultar, todos os serviços têm que estar personalizados, tá? Eventos também personalizados e outros também personalizados para que dê, para aparecer essas missõezinhas aqui no mapa para quem for fazer o teleporte de missão. Então, como eu disse, quem não for fazer, então pegue um veículo de chefe ou um carro de NPC, mas nunca pegue um veículo pessoal, porque senão este carro que vamos duplicar vai desaparecer daqui de dentro. Então eu vou abrir o mapa, vou em uma missão que esteja próximo à minha boate, pode ser qualquer missão que esteja próxima, tá? Eu subo para o lobby, obviamente, e neste momento a gente vai seguir qualquer jogador que esteja jogando com modo de mira diferente. Não tem a mil, então venha aí na nossa comunidade, né? Já estamos chegando aí quase à meta de 25 mil membros, galera. É, agradeço demais a força e isso aqui é para a gente mesmo, é para todos vocês que está contribuindo, está ajudando, pedindo ajuda, tá? Então, é só clicar aleatoriamente em qualquer jogador que esteja jogando, a gente aguarda o primeiro alerta aqui, tá? E para saber se ele está com modo de mira diferente, botão PS duas vezes, a gente volta lá nele novamente, ok? Olha só, deu modo de mira diferente, eu cancelo e já estamos teleportados aonde a gente quiser, mais especificamente, aqui na porta da boate, ok? Então, é só entrar, tá galera? É, aqui na entrada da boate, aonde está armazenado o dune de combate que a gente comprou antes de iniciarmos o glitch, ok? É, entrou aqui, tá? Não mudou muita coisa, tá galera? Agora, no método anterior, sempre funcionou da mesma forma, tá? Só mudava mesmo lá dentro do fliperal, tá? Vamos entrar dentro do dune de combate, tá? E assim que a gente entra, aparece a opção de colocar a setinha da direita, né? Para alternar para a torreta, então eu aperto a setinha da direita, ele vai para a torreta, triângulo ou Y para estar saindo do veículo, tá? E agora é para valer, ok? Aqui é assim, tá galera? Setinha da direita e quase um segundo e meio, um segundinho depois, acelera e fica pressionando os dois ao mesmo tempo, ó. Setinha da direita e acelero e fico pressionando, fico pressionando os dois e... BAM! Deu certo de primeira aqui para mim, tá galera? Às vezes pode não dar de primeira, se sair aqui fora com o veículo e ele ficar aqui, tem que voltar para o bunker, devolver, né? Colocar o veículo que está dentro do centro de operações móvel na vaga lá do bunker e voltar para a boate para repetir isso aí, tá? Então, se deu tudo certo, volte para o bunker pelo teleporte de missão, como eu estou fazendo aqui, seguindo o passeiro com modo de mira diferente, ou pegue veículo de chefe ou carro de NPC. Chegamos no bunker, tá galera? É só alegria, tá? Não é melhor dos melhores, mas ainda dá tempo de fazer solo. Se não quiser solo, tá galera? Vou deixar o link abaixo do vídeo, tá? No comentário fixado, dois métodos que é com a ajuda de amigo. Ainda dá tempo, tá galera? Até amanhecer, ok? Então, não perca essa oportunidade se você ainda não fez este glitch. Veja que eu tenho uma placa personalizada, mas é só mesmo para mostrar que vai pegar a placa do Dune de Combate assim que eu entrar aqui dentro. Olha só, já pegou, tá? Então o veículo foi duplicado com sucesso, tá ok? Tá aí o recado dado. A única coisa que eu peço é o like, para vocês estarem nos ajudando a divulgar cada vez mais o nosso canal por este mundão afora. E não se esqueçam, galera. Amanhã, a partir das 6 horas da manhã, estaremos em live. Mostrando, comprando tudo da nova DLC. Espero a companhia de vocês, tá galera? Para fazer a nossa live muito mais alegre e muito mais feliz. Vou convidar a galera toda para a sessão, para a gente estar brincando, para a gente estar descobrindo as coisas novas dessa nova DLC. Vou simular a compra de um veículo para mostrar que o meu esse futuraço foi duplicado lá na entrada da boate. Ok? Espero que tenham gostado. Like no vídeo. E tamo junto. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Até logo mais, tá galera? Às 6 da manhã, estaremos em live. Juntos? É, chegaremos lá. Vamos nessa. Tchau. 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 Tchau.